E hoje a minha entrevista é com um garotinho de apenas 5 anos de idade. Qual o seu nome? A Maurizinho da Silva. Qual o nome da sua mãe? Caternice. Qual o nome do seu pai? Maurizinho. Qual o nome da sua avó? Vossalete. E a outra avó? Turmirene. Você tem um sonho, quando ficar grande, de ser o quê? O que você quer ser quando crescer? Vendedor. Vendedor? É. Você não quer ser polícia? Quero. Quer ser polícia? Sim. Você não quer ser médico? Não. Você tem quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Você veio de Alagoas, né? Cidade de Coruípe. Você tá hoje aonde? Em São Paulo. São Paulo. Você quer voltar pra Alagoas? Não. Você quer voltar pra Botafogo? Não. Você quer voltar, mamorar, perto da vovó? Não. Por quê? Você acha que lá é ruim? É. Aqui é bom? É. Por que aqui é bom? Porque tem brinquedos? Aham. Ou porque você gosta daqui mesmo? Porque eu gosto daqui mesmo. Você quer crescer aqui? Sim. Por quê? Lá não é bom, não? Não. Lá não tem emprego? Não. Lá você não tem muitos brinquedos? Não. Lá você não tem muitos amigos? Não. Então você gosta mais é daqui, de São Paulo? É. Olha. Você gosta do Wellington? Gosto. Por quê? Ele é bomzinho? É. Às vezes. Agora vamos ver se acabou. Vamos. Vamos. Vamos.